Meus amores, e pra essa receita a gente vai precisar de uma caixa de leite condensado, uma de creme de leite, manteiga, né gente, bolacha oro. Eu usei dois pacotinhos dessas, inclusive eu já até abri, umas eu quebrei aqui, porque vocês tem que quebrar assim, e outras eu triturei assim, tá? E duas colheres de leite ninho em pó, tá meus amores? É a panela e uma colher pra mexer, né gente? E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.